Fala aí galera, a gente vai estar usando aqui a espingarda 36, 28, 28, espingarda 28 aqui com o cano cerrado que o nosso parceiro fez, a gente vai estar fazendo um teste agora, dando tiro na árvore ali a 20 metros né, 20 metros, que cartucho que tá isso aí? É uma bala ideal, cartucho de metal, metal, vai Aí galera, aqui eu vou abrir um buraquinho bom